Cooperação técnica vai gerar 70% de economia aos cofres públicos. Os poderes estaduais, órgãos de fiscalização e associação mato-grossense dos municípios assinaram um termo para a compra coletiva de produtos na área de saúde. Essa medida deve garantir economia na aquisição de medicamentos. Assinaram o termo representantes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Associação Mato-Grossense dos Municípios, Secretaria Estadual de Saúde e Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. O objetivo é criar um consórcio de saúde com a finalidade de comprar e distribuir medicamentos para os usuários do Sistema Único de Saúde. O que vai melhorar muito, a gente não tem dúvida. Por quê? Na hora que a gente somar esforço, colocar os 141 municípios para comprarem juntos, a gente ganha economia de escala, a gente consegue disponibilizar o medicamento para quem está precisando, a gente consegue evitar que a pessoa sofra desnecessariamente, a gente consegue evitar que se agrave o estado de saúde de algumas pessoas pela falta de medicamento, que aí quando agrava ele vai ser internado, ele sofre e custa mais caro para o cofre público, que ainda perde a saúde. Segundo o representante da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, o Estado investe cerca de 12 milhões de reais por ano na aquisição de produtos. Já a representante do Conselho aponta que boa parte dos municípios tem investido mais em saúde do que os 15% da receita corrente líquida, como manda a lei. A previsão é que a compra coletiva de medicamentos e insumos de saúde gere uma economia de 70% para o Estado. Quando você compra em escala, você diminui o custo. Quando você compra direto da fábrica, você diminui o custo. E quando você compra no processo de produção, ou seja, ele vai produzir a mais para atingir, você diminui ainda por cima. Então, a escala de economia é sentida. Aí você tem o processo de distribuição, nós geraremos grandes processos de estoque. Então, você tem diminuição em toda a escala de compra, até a dispensação, vamos dizer assim, você tem a economia. Então, essa economia, ela está em todo o processo. Não só no objeto da compra, que é o medicamento, mas em todo o processo. 75% dos nossos municípios são menores de 20 mil habitantes. Para você licitar serviço de medicamento, insumos, dificulta, porque são municípios pequenos, com poucas distribuidoras, e isso eleva o preço. Num consórcio, isso vai facilitar, porque vai ser quantidade maior para o mesmo medicamento. E aí, quem é que não quer vender muito medicamento para um local só? Então, isso vai facilitar a vida, principalmente dos pequenos municípios. Quem também valorizou a iniciativa foi o presidente da AMM. Ele diz que já vem conversando com os prefeitos, e espera contar com a participação de todos no consórcio. Nós vamos ter uma adesão muito grande inicialmente, e acredito que em dois, três anos, nós devemos ter aí os 100% dos municípios já dentro do consórcio, e já fazendo a compra da medicação, dos insumos hospitalares, equipamentos hospitalares, através do consórcio. Os representantes dos órgãos de fiscalização garantem. Além da economia, a medida vai dar ainda mais transparência e eficiência na compra dos produtos. Com o tempo, colocando esse consórcio para funcionar, todos os municípios vão comprar através dele, então já vai ter que fiscalizar um único lugar, é fiscalizar poucas licitações, ao invés de ter que fiscalizar isso em 141 municípios no estado inteiro. Esse é o caminho mais objetivo, mais proativo, no sentido de resolver a questão dos medicamentos públicos do estado de Mato Grosso. Com a assinatura do termo de cooperação, agora cabe ao Executivo Estadual encaminhar o projeto de lei à Assembleia Legislativa, no sentido de regulamentar a criação do consórcio e a compra coletiva de medicamentos. E a Assembleia vai aprovar as leis, evidentemente que isso vai ter que ter leis, senão não funciona. Então nós vamos criar leis, instituindo esse consórcio, e disciplinando todo ele através de leis. Então a Assembleia está participando em todas as suas fases, vai estar atento a esse projeto para que dê certo, para que nós possamos diminuir o custo da saúde e os municípios possam usufruir disso, fornecendo um serviço melhor aos cidadãos. Entre os participantes, a ideia é reverter os valores economizados em novos serviços de saúde. Quando nós trabalhamos em diminuição de custo, é claro que nós vamos otimizar, primeiro, a entrega com maior agilidade, vamos garantir insumos melhores e no momento que nós temos que garantir é que toda a economia seja revertida para o próprio consórcio, otimizando o consórcio, garantindo esse consórcio com maior agilidade, instrumentalizando esse consórcio para que ele possa comprar outros setores da área pública, dentro da área de saúde. Se nós conseguimos economizar, otimizar o valor na assistência farmacêutica, que é um dos grandes gargalos nossos, primeiro que nós podemos aliviar os cofres do município e deixar com que outras políticas públicas venham a florescer, porque nós estamos acabando com os municípios para manter o mínimo e a dignidade que o povo precisa. E usar essa economia para que no futuro, rápido, isso aí, talvez, em 2019, a gente consiga investir toda a economia nos hospitais regionais, adquirindo serviços de saúde que hoje não existem nesses lugares. Então, você tem condição de levar o atendimento médico para o interior, você tem condição de fazer, de repente, uma neurocirurgia num hospital regional que hoje não faz, evitando que a pessoa tenha que vir até Cuiabá, que as vidas são perdidas muitas vezes nesse deslocamento e a gente atende a pessoa mais perto de onde ela reside e perto de onde ela precisa. É melhor para todo mundo, com dignidade e dando dignidade também a quem mora aqui em Cuiabá e Vaz da Grande, de modo que o pronto-socorro vai deixar de ser regional e vai passar a ser um pronto-socorro que vai atender a população local aqui.